Param, param Vocês estão atrás da porta, né galera? Taram, taram, taram Taram, taram Tararararam Fala galera do canal da Fraternidade X Tá começando aqui mais um Divina no Virgem Poxa Davi, mas você não precisa de uma boate, de um boleto, de uma loucura pra fazer essa loucura? Seguinte rapaziada, não temos festas, não temos rolês, não temos nada pra ir pra tirar uma onda com a rapaziada Até a praia os caras bloqueiam, mano Vamos apresentar toda a rapaziada da casa Rapaziada nova pra você que não conhece direito Eu vou chegar, vou trocar o papá, tentar puxar alguma ideia pra todo mundo É isso, bora embora Vocês estão esperando mais o que? Sou homem de poucas qualidades E vários efeitos Você, cabisbaixo Eu já pego logo onde eu posso fazer uma complicação, entendeu? Ó, já começa se encostando, ó Ó, ó O que é que tem? Não entendi Sim, você tá caindo, é? Pode não Estacionei Estacionou, foi? Vai, o que? Pode deixar aí o rabo do macaque Vai, amizinha, rapaz, logo A gente tá apressado porque eu bem se encostando nos cantos, ó Tá vendo como a fêmea, ela, ela, ela rebate pro macho aí com a cena Casar lá com o cara, só falar, porra Ilegalzinho fora do personagem, cabisbaixo A resposta do vídeo, o que é que você acha que a gente tá fazendo? Eu não sei, velho Me explique mais um pouco, peraí, peraí Me explique A Bibaixa é inocente às vezes, hein? É mais aquele menininho do sertão Vamos perguntar às pessoas Quem elas pegariam da casa Na inocência Quando elas disser que sim A gente vai fazer um jeito Pra ela tá dando ideia numa outra pessoa Outra pessoa tá dando ideia nela Tudo é do Pacheco Se der merda, processem Pacheco Ó, ó, ó O que a galera fica fazendo, ó Parece um... Um spa, sei lá Uma casa de reabilitação Tô brincando, ó Vem, vem Estamos chegando perto das vítimas Estamos chegando perto das vítimas Essa aqui A menina sem voz Como é seu nome? Carne O que você faz aqui nesse exato momento? Tô jogando Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamos direto ao ponto com ela Com quem da casa você ficaria? Ah, não, velho Não, velho E quem que tá nessa brincadeira? Não, minta para os inscritos Não, gente Não Com quem que eu ficaria? Tem duas pessoas Ou o Risadinha Ou o Gustavo A gente pediu Ela deu Foi dois nomes de santo Essa a gente tá empenhada na religião Vamos prosseguir Agora Vamos ao direito dela Tundum Música de direito Botou porra nenhuma na música Você tem direito a dar uma cantada Num desses dois indivíduos Agora? Se você quiser, sim Se você não quiser Você pode ficar aí mesmo Quieto Eu também tô com preguiça de ir lá Chama eles Ah, eu vou deixar pra próxima Obrigado Bora pra próxima Essa aqui é a menina do galo É da aliminha? Diga o que você quer Eu nada Quem quer Descrito aí Pois diga Arrocha o nó Qual o seu nome Sua idade Já tem 15? Eu tenho 20 anos Embora não pareça Qual a sua graça? A minha graça Até agora nenhuma Sua graça é seu nome É Jayane Fica aqui A voz já tá já comida Pelo pitu Tá ligado Aquele álcool De 50 centavos Que porra é isso? Olha aí Música de tronha do Recife Bota aí a foto aí Editor, por favor Não Oxi E vai passando a mão Deixa pra aqui Tá aqui do normal Pera aí Pera aí Tô desconfiado Isso aí Pera aí Deixa eu ficar desse lado aqui Que é meu melhor lado Cante o hino brasileiro Ouvira do Ibiranga Mais desplacida O povo O povo de Heróde Fez alguma coisa E tava retubante O sol tava libertado Nesse dia Mas eu não sei Eu não sei cantar não Eu faltava muito Essa parte Qual o ano de descobrimento Do Brasil? É... Zero Miserável É o seguinte Vitor Senna Quem da casa você pegaria? Das meninas? Dá pra apontar em todas Tô muito virgem Você vai ter que dar Cantado em uma Se você... Bora Não, mas é se você quiser Se você não quiser É, né Porque eu sou muito tímido Não, mas se você quiser E também Eu sou muito difícil Eu sou um pia muito difícil Então vai, vai, vai Vai ou não vai? Vai ou não vai? Pra onde? Vai ou não vai lá Dá cantado ou não? Deixa pra passar Em todas Eu vou dar em todas Sim, é Roubou o vídeo pra ele É uma só Pô, só padinhão Direito ali, ó Só padinhão Direito ou mamarrola Chegamos aqui Eu quero a traidora Eu boto a mão aqui, ó Ele já se empolga rapidamente Por quem é que você quer? Mano, ela me traiu Mas mesmo assim Eu gosto dela Docinho que arde Docinho que arde Veja só Você é uma horta Porque você fez meu pepino crescer Foi boa Foi boa Ela acabou de sinalizar aqui pra mim, Vitor Ela pediu pra você bagunçar o gloss dela Eita, eu me lembro dessas vezes Eu lembro, né? Opa, opa Eu lembro Não, não, não é assim Chega aí, beijar não Eu sou difícil, véi Não, só se for um selinho rápido Tá, eu, Deus e o público esperando esse lindo beijo Vai cá, vou dar um selinho Pronto, acabou Tchau, Vitor Senna Vai embora Fala muito Se der espaço, você sabe que vai contar a vida inteira Agora você Seu nome Stephanie Stephanie Quem você pegaria da casa? Ninguém Ok, obrigado Vamos pro próximo Eu já falei o nome dela Então você já sabe qual é a pergunta Quer a pergunta mesmo? Quem da casa você pegaria? Quem eu pegaria ou quem eu já peguei? Quem você pegaria Quem eu pegaria? Então, tem duas pessoas que eu pegaria aqui Não, prefiro não citar o nome Não, tem que citar Entra na roda, tem que citar O jogo é esse Não, eu vou justificar a minha resposta Das pessoas que tem aqui na casa Tem duas pessoas que eu acho, tipo Ficáveis Pode virar a câmera pra ti, fazendo um favor? Tudo bom? Vamos pro próximo Essa aqui, essa aqui Pô, cara de viúva, toda de preto Seu nome Bianca Bianca, por que toda de preto hoje? Como é ela? Só combinou, só Foi o acaso Caramba, tu olhou assim Pô, hoje peguei esse Esse aqui vou ter Combinou É uma cor, eu gosto de preto Quem da casa você pegaria? Você Eu sou uma pessoa responsável Eu vou pro próximo Que é que a gente ainda não viu ainda Você tem o direito de dar uma cantada Se você quiser A hora do vídeo tá acabando Nossa Eu falei que só um caramba Que com ela agora Não parece que a comida tá cheia Não sei o gelandrão Mas ó, vamos voltar ao nosso Tô muito tímido Você quer passar uma cantada no menino Davi? Você quer, Davi? É porque assim, eu gosto de passar a cantada Que já funciona melhor, entendeu? Pode passar Se funcionar aqui Que coisa boa Tinha aqui cantada boa Me ajuda aqui na cantada Pelo amor de Deus Que funcionava Boa e vai embora Tá vendo? Ele já fugia aí Eu não sei se eu tô cantada Olha aqui, olha aqui Eu vou falar Eu vou falar cantada por ela Tá bom? O ano passou Mas a vontade de te pegar não É, foi bem estranha Pera, pera Dili, você tem alguma? Eu fiz de cantada Muito... Tá, mas vamos lá Qual seria a cantada que você passaria pro menino Davi? É, bom Eu posso então fazer uma conta com a porta? Por que você não dá a cantada no? Eu sei uma A hora do trampo É o trampo Galera, eu sou um repórter Entendeu? O profissional Bom, o repórter ele não pode sair do... Vambora Posso fazer pra você? Eu não sou carro Mas eu sou para ti Isso aí ela viu lá naquele carro de baiano, tá ligado? Carro de baiano Tá, beleza Tá tudo bem, mano? Você tá passando mal Oi Tava sentindo o seu braço aqui Ó, você tá aqui do seu lado Eu tô com o joelho tremendo Não sei o que é, né? O que é que aconteceu? Seu nome? Gustavo Rafael Tavares Andrade Sua idade? Tenho atualmente, agora Dezenove anos Que minha mãe me teve Muito bom, tá com medo de mim, hein? Tô um pouco Por que tá olhando pra lá, olhando pra cá? Sei lá, mano Tá com alguma coisa aí, bagulho Você é louco? Sei lá, mano Você tá com alguma coisa aí, bagulho Você é louco? Vamos direto ao ponto Quem da casa você pegaria? Tem que dizer mesmo? Não Na lata? É... Todo mundo da casa Se tu quiser pegar ele também Ele tá aí na pista Ok, ó Como é, hein? Todo mundo tentaram em cabeça baixa É o quê? Como é que é esse papo aqui Para saber mais? Opa Todo mundo menino E eu sei, né? Eita, aquela sabonetou a história Deixa eu abrir os próximos capítulos A cara Pai, ela falou no começo do vídeo Que pegaria você Agora você tem a chance De passar uma cantada pra ela Vamos lá Ou se você quiser chegar na atitude Beijando com você Melhor ainda Kiss quem? Kiss quem? Estados Unidos E aí? A cantada? Cantada ou chega beijando, pai? Eu não sou muito boa cantada não, velho Já chega beijando, pai? Porque ela falou que te pegava também Não é novela, não Cara, eu tenho que ver o vídeo aí Pra poder acreditar Eu tenho que ver o vídeo em quê? Tá aí Deixa eu ver? Não Ninguém tem ninguém de terra Vai embora, pô Confio no teu potencial, não é? Não sei beijar não, velho Vai lá, pô, velho Ixi, Maria Voltamos Trouxemos aqui Aquele bicho que corre atrás do papalanga Como é? Pô, tenho que tentar pegar ele O coiote Voltou, voltou Pode dar só um selinho Oi? E aí, Kali Ele pode dar um selinho? Como você também escolheu ele A gente fez ali a discórdia Pode Demorado, demorado, é? Ei Esse selinho aí tava com muita intimidade, hein? Ai Brincadeiras da parte, galera É isso Coisa da câmera foi Que é isso aqui, hein? É Sabe aquela Barbie que muda a cor do cabelo na água quente e na água fria? Onde eu moro, eu não conheço isso É Mais tempo Na água fria fica rosa e na água quente fica essa cor aí Então aqui tem água fria e aqui tem água quente, ok? Foi um bom humor no que eu tomei Sensacional você Diferente É isso aí É pra eu fazer o que aqui? Hã? É pra eu fazer o que aqui, rapaz? Calma O que que é que é isso aqui? Tá nervoso Quem da casa você pegaria? Pegaria Roniel e Gustavo Quer dar uma cantada neles? É agora É Gustavo, é Gustavo, é Gustavo Não é? Tá de topo E foi o que aconteceu? Você tem Borogodó, Gustavo É isso que tá acontecendo, entendeu? Até eu tô agora Olha Que macho gostoso Parece um porteiro de prédio A chibata que é grande Seu pai é pedreiro? Não Ele parece um tijolo Eita miseria Vai ter que dar um beijo nele também? Só se você quiser Eu quero ver se tu é Tik Toker de verdade, vai Você é maluco, mano? Eu gosto de coisa retribulosa Seu nome, sua idade, seu estado Thiago Melo Bente De força, não acho palma Quer fazer fogo, é? Você parece índio já, ali de sério, já Ah, pô Você é muito saliente, já de sério também Ah, pô Então, beleza Quem da casa você pegaria? Tapa Tá com defeito aqui Dá uma tapa a gente da casa Você pegaria, Thiago? Você Muito bom Mas hoje eu estou profissional, entendeu? Eu não tô pra jogo E eu não vou ficar com ninguém Porque eu sou muito profissional, entendeu? Então, na próxima eu lhe dou uma chance, Thiago Beleza É isso Dá tchau Um beijo, rapaziada Tchau 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 O que é isso?